Olá gente, tudo bom com vocês? Vamos para um vídeo aqui, esse vídeo aqui vai complementar aquela live que eu fiz cobrindo a apuração naquele dia, vocês lembram aí no dia da apuração, a gente fez uma live que foi de 7 horas da noite até praticamente meia-noite, cobrindo toda a apuração, a live para quem quiser, tiver paciência e quiser assistir, tá gravado aí no canal, tá bom? Gente, eu queria falar com vocês uma coisa, durante a apuração naquele vídeo, eu fui fazendo contas com vocês, inclusive eu estou até aqui na tela, com o resultado matemático, vamos dizer assim, da votação daquele dia, eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui comigo, tá bom? Vamos ver junto, vamos analisar junto a essa tela aqui, junto ao que eu falei naquele dia também na live, tá? Mas então vamos lá gente, primeiro eu quero pedir para vocês, deixa o like aí no vídeo, por favor, tá? Para você não esquecer, então já deixa aquele like preventivo, tá bom? E vamos lá estudar então o que a gente tinha conversado aquele dia. Bom, a gente pode ver então o Lula, gente, terminou com 48,43%, Bolsonaro com 43,20% e o que que eu falei para vocês, cara? A Tebet, ela seria meio que o fiel da balança, ela terminou com 4,16%, ok? Enquanto o Ciro terminou com 3,04%, isso aí é o que mais interessa para a gente, são esses quatro, tá? Porque depois a gente vem aí, a Soraya, né? Com 0,51%, o Felipe Dávila, que é um excelente candidato para a próxima eleição aí, cara, um cara bem de direita e bem top, mas muito pouca pontuação, com apenas 0,47%, o Padre com 0,07%, os outros a gente não conta, porque já que eles também não estão nem comparecendo em debate, então a gente só vai por aí, tá? O que que eu falei para vocês naquele dia? Gente, eu falei naquele dia para vocês, eu falei na live o seguinte, gente, eu estou sendo mais isento, frio e não estou no lado de ninguém aqui, tá? Porque eu quero enxergar, eu falei assim, eu quero enxergar, entendeu? Sem olhos de preferir um ou preferir o outro, eu quero enxergar a real chance, eu sei que tem quem prefere o Bolsonaro, sempre procura assistir canais pró-Bolsonaro, que vão estar sempre, vão dizer, jogando ele como favorito e é o que está sendo feito, tá, cara? Tem vários canais aí que são pró-Bolsonaro, que estão falando, não, não, ele vai ganhar, ele tem muita chance, isso e aquilo, beleza. Mesma coisa o Lula, tá? Se você for procurar canais aí pró-Lula, eles vão estar falando a mesma coisa da esquerda, não, nós já ganhamos isso e aquilo, tal, tá? Então, cara, o que você procurar, o lado que você procurar, você vai ver os dois lados cantando vitória, tá? Só que eu prefiro, em vez de cantar vitória, eu prefiro usar matemática com vocês, como eu usei naquele dia aí na live, ok? Eu sei que muitos, às vezes, me escutam, outros não me escutam, outros preferem, preferem, o que é que eu vou dizer, gente, pra não ofender ninguém, preferem acreditar no que eles preferem, né, no candidato que eles preferem e, tipo assim, Marcelo, vai a merda, você tá falando merda e, cara, eu, tipo assim, beleza, eu posso até ir a merda, tá? Mas eu prefiro seguir a linha do raciocínio do que eu quero, tá? Eu não quero nada, gente, eu só quero fazer o meu trabalho aqui, que é trazer pra vocês o que eu enxergo, o que eu vejo e não quer dizer que seja a minha preferência ou não, tá bom? Eu não tô colocando preferência minha aqui em lugar nenhum, eu tô colocando só a mesma coisa que eu coloquei naquele dia, tá? Na apuração e agora com tudo já acalmado e já se confirmando com algumas coisas que eu falei pra vocês, né? Então tá, Lula terminou em primeiro com 48,43, Bolsonaro terminou em segundo com 43,20. Eu falei, gente, teve uma diferença bem grande, tá? É uma diferença difícil de reverter, aí eu fiz conta com vocês aí na live, vocês podem assistir, tá bom? Eu fiz contas com vocês na live, eu falei, gente, a Simone, ela terminou com 4,16, ela vai ser a fiel da balança, tudo vai depender quem ela vai apoiar, tá? E teve um ponto aqui que eu realmente acertei e teve um ponto que eu errei, tá? Vamos lá, o que que eu acertei e o que que eu meio que errei, errei pela metade. A Simone, eu falei pra vocês, ela é esquerdista, tá? Ela é esquerdista, ela vai apoiar o Lula, Lula, entendeu? E, cara, aí a gente parte aqui rapidinho pra esse vídeo não ficar longo. Olha aqui, ó, Lula confirma conversa com o Tebet e diz que o PSD o apoiará nacionalmente, tá? Então, se confirmando aquilo que eu falei, por isso que eu prefiro sempre, sempre, eu prefiro que esse canal tenha pouca gente, mas eu prefiro sempre passar o que eu realmente enxergo, tá? Do que ficar enganando vocês, como alguns canais estão enganando vocês só pra ganhar visualização. Prefiro ter menos visualização, mas tá sempre ali, não te enganando, tá? Ex-presidente Lula participou do acoletivo nessa terça-feira, dia 4, após reunião com o Frade Franciscano, tava em São Paulo, enfim, mas aqui, ó, ex-presidente Lula confirmou nessa terça-feira que conversou com a senadora Simone Tebet, do MDB, sobre eventual apoio no segundo turno. O petista, porém, disse que o diálogo ocorre primeiro entre os partidos políticos e segue aqui, tá? Antes eu quero, eu quero mostrar só mais um site aqui rapidinho pra vocês, ó. Cidadania da coligação Simone Tebet anuncia apoio a Lula no segundo turno. Então, anúncio foi feito pelo presidente do partido, Roberto Freire, que disse que o apoio não está relacionado a nenhum compromisso programático. Então, cara, tá aqui, então, confirmando aí o que eu falei pra vocês, que, cara, a Simone era esquerdista, eu avisei pra vocês e ela provavelmente ia apoiar o Lula e tá aí confirmado, tá? Inclusive, hoje é terça, eu tô gravando agora à noite terça, mas vocês já botaram dentro agora de manhã, provavelmente na quarta, parece que ela vai se reunir realmente com o Lula na quinta-feira, tá? Aí teve a parte que eu meio que me enganei, tá? Eu meio que me enganei não, me enganei. Eu falei, gente, o Ciro, ele tá com 3,04, né? Isso aí a gente conversou na live. Aí eu falei o que pra vocês? Gente, olha só, o Ciro, eu acredito que ele vai viajar, que nem ele fez na eleição passada, e não vai apoiar nenhum nem outro, tá? Eu errei. Dessa vez eu errei. Por quê? Porque a gente pode olhar aqui o seguinte, ó, Lula recebe apoio do PDT, Ciro e Cidadania para o segundo turno. Bolsonaro é escolhido por Garcia, Moro e Zema. Então, cara, dois dias após a votação, primeiro turno, fossem essas políticas se movimentam para alinhar as posições para a disputa final. PSDB decidiu liberar diretórios estaduais para apoiar quem querem no segundo turno. Mas enfim, cara, o que interessa pra gente é isso aqui. Lula recebe apoio do PDT, do Ciro, tá? Então a gente já tem aqui o apoio já confirmado da Simone Tec, que deve se encontrar com Lula na quinta-feira e o Ciro também, inclusive o Ciro já até soltou vídeo. Ele mesmo, vocês podem procurar por aí na internet, o próprio Ciro soltou vídeo, ele mesmo falando. Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT, em que por unanimidade nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Apoiando o Lula. Então, gente, eu sei que muitas vezes eu não agrado, né? Não falando o que vocês querem ouvir. Muito nessa vida a gente escuta o que a gente quer e eu sei muito bem disso, tá? Vamos lá, né? Que isso acontece muito comigo. Muitas vezes eu não escuto o que eu quero ou não leio o que eu quero, principalmente quando se diz respeito a mim. Mas, cara, eu prefiro ser verdadeiro, tá? Eu podia estar aqui me juntando aos canais, enganando vocês aí, ou para um lado ou para o outro, né? Falando, não, não, Bolsonaro tem chance, agora ele tem chance, porque ele terminou melhor do que eu esperava, porque as pesquisas diziam, gente, pesquisa não interessa para nós aqui. O que interessa é a realidade, tá? E a realidade é, Simone Tebet, como vocês podem ver na tela aí, 4,16. Juntando com mais 3% do Ciro, 5, 6, 7,16, tá? Então, quer dizer, pelo menos uns 7% aí que ela vai, ela e o Ciro vão jogar para o Lula que já tem 48. Então, eu acredito que nem todo mundo vai, né? Alguns vão acabar apoiando o Bolsonaro. Eu acredito, cara, desculpa, eu não estou com posição nenhuma. Vocês sabem que em um dos dois candidatos, é o meu candidato. Se eu tivesse um candidato aqui, seria o Felipe Dada. Mas eu acredito o seguinte, que essa eleição deve terminar uma média, assim, de 52 a 48 para o Lula, tá? Principalmente agora, já depois de confirmada, o apoio da Simone Tebet. E vou além. Na próxima eleição, aí agora, só um restinho, assim, para vocês, né? Falando um pouquinho. Vou até dar uma pausa aqui para a gente complementar esse vídeo. Pera aí. Então, vamos lá, gente. Eu vou além, tá? Vamos já programar. Programar não, meu Deus. Qual é a palavra? Eu esqueci. Mas vamos lá olhar para a próxima eleição, em 2026, né? Se não me engano, eu acho. É o seguinte, cara, eu apostaria que a Simone, ela já partiria... Tudo está se desenhando, como eu falei, tá, gente? Ela vai apoiar o Lula, mas na política nada é de graça, tá? Então, ela vai apoiar o Lula, só que lá na frente ela vai cobrar o Lula, também o apoio dela. Por quê, cara? O Lula vai estar com 80 anos, não acredito que ele vai se candidatar, mas ele vai querer botar alguém dele para concorrer na eleição. Então, esse alguém dele, cara, provavelmente vai ser a Simone Tevent, que vai ter uma grande chance, porque ela já vai partir na frente, porque ela provavelmente, tá, em 2026, ela vai, ela provavelmente, ela vai disputar contra o Bolsonaro. Se o Lula fizer um bom governo e o Lula falar, não, mas a Simone vai ser, a minha continuação e tal, então, cara, a gente vai ter provavelmente uma disputa em 2026 aí entre Simone Tevent e Bolsonaro, e os dois com grande chance de ganhar, mas tudo vai depender do governo Lula, tá? Se o Lula tiver um bom governo, principalmente no lado da economia, a Simone Tevent vai ter grande chance de ganhar. Se o Lula for um desastre, então o Bolsonaro vai ter toda a chance do mundo de voltar, tá bom? Mas, eu vou além, eu acredito que quando tiver aquele troca-troca de partido lá na frente, eu acredito que o Lula puxe a Simone para o PT e ela deve concorrer à presidência pelo PT em 2026, contra o Bolsonaro, que eu não sei em que partido que ele vai estar, porque nunca se sabe, né, essa troca de partido aí. Eu apostaria que a Simone Tevent vai estar no PT em 2026, tá lá, vamos ver, né? E o Bolsonaro, a gente não sabe se vai estar no PL ou se vai estar em algum outro partido. O Ciro, não acredito mais que ele vai concorrer, eu acho que a carreira política dele acabou, e eu acho que a gente vai ter aí um Felipe Dávila, infelizmente, muito pequeno, 047, eu não sei que posição que ele vai estar, mas é um cara de direita, é um cara armamentista, é um cara a favor das privatizações, é um cara bem liberal, até um pouco consideraria, até meio de extrema direita, que é o meu caso aqui, tá? Eu sou um cara, por isso que eu não sou nem de direita na etiqueta, eu sou de extrema direita, então, eu acredito, eu vou votar, provavelmente, no Felipe Dávila, se ele se candidatar, tá bom? Estamos falando em 2026, né? Mas, vamos voltar para hoje, vai, gente? Então, tá aí, ó, Simone Tevent, então, Tevent, né, com os 4,16 dela, com mais o Ciro 3,4, 0,3,04, indo direto, esse apoio para o Lula. O Bolsonaro vai ter que trabalhar muito, hein, para tentar reverter isso aí, vai ter que pegar, principalmente, aqueles votos brancos, os isentos e tudo, e mesmo assim, a gente teria que fazer mais conta para ver se vai dar para chegar. Eu acredito que seja praticamente impossível, tá? Essa eleição, o Bolsonaro vai levar. Eu sei que muitos vão me criticar, tá? Mas, gente, eu não estou botando minha preferência aqui, vocês sabem, desde sempre, que eu não tenho preferência por nenhum dos dois. Então, eu só estou trazendo a matemática para vocês, tá? E a probabilidade, tá? A probabilidade se confirmando do que eu falei com vocês na live. Na live eu falei, gente, a Simone, a esquerdista, ela vai apoiar o Lula, ela odeia o Bolsonaro. E depois eu quero fazer um outro, gravar outro vídeo para vocês, tá? falando sobre o Lula e o Bolsonaro lá fora, tá? Nos outros países, tá bom? Não quero entrar nesse assunto nesse vídeo, mas vai ser o próximo, um dos próximos aí que eu vou falar com vocês aí. Qual é a visão dos outros países pelo mundo aí pelo Lula e qual é a visão dos outros países aí pelo mundo do Bolsonaro? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, independente aí da sua posição política, tá? Porque eu estou sendo de novo neutro aqui, como eu fui na apuração, eu estou sendo neutro aqui de novo aqui, só trazendo as contas que eu já tinha feito para vocês aí na live, mas agora já com tudo fresco, né? Refrescado, vamos dizer assim. Então, dava a gente realmente, depois de confirmado também o que eu falei, que eu tinha certeza que a Simone ia apoiar o Lula, ficou praticamente impossível o Bolsonaro reverter isso. E pior ainda, eu acreditei que o Ciro ia ficar neutro e cada um ia para o lado que fosse, então eu acreditava que a metade ia para o Lula e a metade ia para o Bolsonaro. Mesmo assim, eu falei que não seria o suficiente para dar vitória para o Bolsonaro, mas agora piorou tudo porque o Ciro apoiou totalmente o Lula. Então, a gente tem aí os 48,43% do Lula somado aos 4,16% da Simone e mais os 3,04% do Ciro, tá? Esses pontos aí todos vão para o Lula. Então, ficou bem complicado, gente, para o Bolsonaro, tá? Vamos ser realistas, vamos olhar a coisa não com coração, vamos olhar com a cabeça e vamos pensar, cara, tá? O que pode vir pela frente, tá bom? Comentem, deixe seu like aí, depois eu trago uma opinião também aqui, que eu acho que pode vir pela frente se confirmada aí a vitória do Lula, tá bom? Forte abraço, gente. Deus abençoe todo mundo aí. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.